Os moradores do loteamento Santa Regina 1 e 2 não precisam mais reclamar de falta de água. O Semasa, em Itajaí, está construindo uma rede, está ampliando a rede de abastecimento. Está ao meu lado o assessor de imprensa, o Murilo José. Murilo, conta pra gente como é que está funcionando esse trabalho, o que vocês tiveram que fazer, pesquisar, ampliar. Na realidade, o bairro Santa Regina, o abastecimento dele é feito através de poços artesianos. E com o aumento populacional do bairro, o Semasa sentiu a necessidade de ampliar e levar a água do sistema central de Itajaí até o bairro Santa Regina. Essa tratativa já está acontecendo, esse projeto já é um projeto de três anos, mas o Semasa não conseguia levar água pela rodovia BR-SC 470 por conta da autorização do governo do estado. Então o Semasa optou em construir uma rede através da Estrada Geral da Volta de Cima, pela rua Bruno Vicente da Luz. E com isso, nos próximos 45 dias, a gente espera ter essa obra concluída e aumentar a oferta de água tratada para o Santa Regina, já que em algumas horas do dia é registrado baixa pressão porque os poços em operação já não conseguem atender a demanda em virtude do crescimento populacional do bairro. Quantas pessoas vão diretamente ser beneficiadas com essa medida, Murilo? A gente não tem um número exato de pessoas, mas de imóveis. Aproximadamente 900 residências, 900 imóveis serão beneficiados já com essa obra do Semasa, que, repito, começou essa obra na semana passada e a gente espera que até antes do Natal, antes do Ano Novo, melhor, a gente esteja com ela totalmente concluída e tendo uma maior pressão para os moradores daquela localidade. Muito obrigada pelas informações. Ellen Francine para Estúdio News TV.